Vamos coletar aqui, ó, vamos coletar aqui, ó, essa aqui nós coleta, essa aqui nós coleta, essa aqui nós coleta e essa aqui nós coleta. Tô até gravando de novo, a calculadora básica é 40 e 39, mais, o que a gente pegou, né, mais 74, 74, mais, essa eu digo aqui que vale 27, mais 27, ok, mais 5 e 38, mais. Esses agentes, esses dois agentes aqui vai dar em torno de 15 reais, eu achei que ia dar boa, 15 reais, mais essa M4 aqui de 44, mais essa USP aqui de 63, mais 64, né, 270 reais. Inventariozinho aí, galera, ó, 270 reais, se der bom, se vocês for depositar com o Pornamx, fazer isso tudo, vocês vão ter uma grande possibilidade de ganhar esse inventário aí. E aí, galera, beleza? Quem fala? Eu, Romário, galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês e bom, galera, hoje estamos aqui no K-Drop pra fazer um vídeo muito interessante, tô aqui com o GN, dá um salve aí, GN. Ah, o molecadinho do GN é o mais brabo do CSGO, rapaziada, o profissional que joga com nós aí, você tá ligado? O profissional que não é conhecido, né, mano? É, o profissional que não é conhecido, mas é profissional, o cara é brabo. Aí, rapaziada, é o seguinte, mano, hoje estamos aqui no K-Drop pra fazer um vídeo muito interessante pra vocês, eu tô até em serviço, não sei se tá ligado, né, mas é o seguinte, rapaziada, O K-Drop liberou pra gente tirar aqui, pra vocês, eu vou fazer um inventário de 50 dólares aqui dentro do K-Drop, entendeu, galera? Então eu prezo que vocês assistam esse vídeo até o final, tá? Pra vocês entenderem o que que eu vou fazer, eu vou colocar uma palavra dentro desse meio vídeo aí pra vocês acompanharem até o final. Quem acertar essa palavra, quem juntar as palavras, vou colocar várias palavras durante o vídeo. Quem acertar essa palavra, me manda lá no meu Instagram, dnx__da160, que vocês vão tá ganhando uma skinzinha de brinde. O primeiro que acertar, beleza, rapaziada? Quem demorar demais, deu mole. Então assista esse vídeo por completo, não pulem. E é o seguinte, vamos lá, galera, esse vídeo vai ser até um pouquinho mais longo, acredito eu. Código promocional, a primeira coisa que eu tenho que fazer, galera, é utilizar o código promocional do NXSGO, você vai ganhar... Galera, vocês vão ganhar 50 centavos de bônus, né, em dólar, e também vai ganhar os 5% do seu depósito. Todo mundo que estiver depositando, eu vou fazer esse formulário, se der tudo certo, eu vou fazer esse sorteio desse inventário topzera pra vocês, beleza, galera? Lembrando, 50 dólares no K-Drop é bastante coisa, beleza, galera, que eu liberei aqui pra vocês. Gene, o que eu tava pensando em fazer? São caixas já programadas, tipo assim, tem caixa de M4, tem caixa de AK-47, então, tipo assim... Só clicar e abrir. Só clicar e abrir. Vamos, Gene. Vamos ver as AK que tem? Vamos ver, vamos ver as AK que tem. Ó, os caras... Mano, o negócio é que a gente não... Também a gente não pode ser ganancioso demais, né? A gente tem que pegar um skin mais tranquilo, porque... Também, caso qualquer coisa, a gente faz upgrade, porque a gente tem que gerar tudo em 50 dólares. Vamos lá, vamos abrir a primeira. Vamos ver de qual é que é, que vai dar uma skin legal. Vai ser bom, hein? Olha, olha, cara. Uma Fire Emblem, já pensou, Gene? Blue Laminator. Ó, eu vou deixar isso aqui. Nossa, isso aí é uma medusa, eu choro, velho. Isso aí é uma medusa, eu choro e choro muito, você tá doido. Vamos lá, rapaziada, vamos ver se vai dar algum bom... Opa, opa, opa... Headline... Headline aqui. Nossa... F, né? Vai, vai, vamos deixar ela aqui. Faz a mesma coisa, depois vamos fazer um upgrade pra uma melhor. Mas, por enquanto, tá bom. Nossa, essa World Fire tá querendo, hein? Tá querendo, tá? A World Fire é top, mano. Agora que, né, ela sai do nosso orçamento. Mas, vamos lá. Abre mais um. Por enquanto, tá dando coisa boa, não, velho. De AWP, mas... Opa, opa, corticeira. Corticeira é bonita, mas ela é cara, mas ela... Pronto, 3,4. Aí, eu só caí M4. Só M4, M4 tá 1, EAS e por aí vai. Olha, 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 olha. Tá querendo, hein, Diniz? Tá querendo, tá? Vou vender essa aqui e vou abrir de novo. Tá querendo, tá querendo. Tá querendo vir a skin... A M4 eu preso pra pegar uma skin legal pra turma, velho. Pera aí. Boreal Forest. Boreal Forest. Vamos ver, hein, galera. Talvez você saia no M4, Raul, aqui. Bora, veio. Opa. Opa. Essa aqui é cara, mano. Pode parecer pra mim, cara. Nós podemos deixar essa aqui no jogo, né, velho. Eu gosto dessa skin. Essa skin é bonita. Blood Tiger. Blood Tiger. Ela no jogo é legal, velho. Vamos ver. Veio, veio. Opa, 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 opa. Royal Paladine. Tá pagando, hein, rapaziada. Tá pagando pra continuar. Aí depois a gente seleciona qual que for melhor, hein, mano. Nossa. Ai. Zebra, velho. Duas zebras. Tá bom, tá bom. Só mais uma. E depois a gente vai pra USP, rapaziada. Aí a gente finaliza. Tem... Anel. Ai, ai. Nossa, se parece a anel rod, tava tranquilo. Cara, saiu. Não, não. É, cara. Você tá doido. Nossa senhora. Agora, aqui, ó. USP. Essa USP, eu gosto dela. Mas só que ela deve ser barata. Barata. Só que ela apagou. Nossa abertura, velho. A vermelhinha, ó. A vermelhinha. Olha a anel noia, velho. Puta, essa aqui eu compro a mídia da hora, hein, mano. Ela é, velho. Ela é muito top, mano. Nossa senhora, velho. Opa. Cara, eu até gostava desse aqui, mas não gosto tanto mais. A anel tá baratinha, velho. Vamos embora. Não tá nem R$5, mentira. Não posso acreditar. Isso aí é uma falsidade. Lembrando, galera, que as skins que você pega aqui também, não vai lucrar e ainda vai pegar a skin. Já foi, já, pai. Já foi. Não tem erro, não. O que droga. Caldozinho aqui. Boa. 80%, velho. Não é possível que vai parar logo. Não tem como errar isso aqui. Não tem como errar esse upgrade, velho. Será que vem? Pera lá, isso. Acho que vem. Já foi, já, não foi? Já foi. Já foi. Ok, ok, galera. Vamos coletar aqui, ó. Vamos coletar aqui, ó. Essa aqui nós coleta. Essa aqui nós coleta. Essa aqui nós coleta. E essa aqui nós coleta. Vamos ver quantos que já foi. Já foi em torno de 33,5. 50 centavos, Gene. Com 50 centavos dá pra comprar um lanche. Um lanche, cara? Indol, indol, indol. Indol, 3 real, ué. 3 real. Não dá pra comprar um todinho. Ó, pegamos os agentezinhos, entendeu? Fizemos o inventário topzinho, cara. Assim, né? Você tá doido. Imagina, Gene. Você ganhou um inventário desse aqui. AWP, sonho febril. A casinha top. É a K aqui. A K aqui é a Headline, né? É a Headline. Olha a Headline que zica, velho. Headlinezinha com 3 adesivos. E já chegou já, ó. A USP, mano. Olha a USP, Gene. Você tá doido? Olha lá. Olha a USP, Gene. Olha a USP que é. E pronto, mano. Foi finalizado. Né, galera? Foi finalizado o inventário. Esse vídeo teve um exato de 40 minutos. Então, rapaziada. Deixa o like. Se inscreva no canal. Um grande abraço pra vocês. Valeu. Deixa o like, mano. Você não vai assistir até o final, né? Porque eu vou cortar tudo. Mas, né? Trabalho demais pro DN, mano. Mas é isso aí, rapaziada. Valeu, falou. Fui.